No tag de volta hein galera, vamos pra mais um vídeo, dessa vez tô num lugar diferente, como vocês sabem, às vezes no final de semana eu não tô por casa, então eu tenho que improvisar e fazer vídeo aqui na casa da minha namorada e vamos então pra este vídeo, hoje dia de Grêmio é Grenal pelo Gauchão, primeira partida né, do Grenal no Gauchão, às 4 horas da tarde lá no Beira Rio. Gurizada, primeiro de tudo, o assunto mais comentado hoje de manhã que surgiu é que Léo Chu galera, Léo Chu está sendo cotado aí pelo Santos, o Léo Chu não tá sendo aproveitado pelo técnico Thiago Nunes e este jogador deve ser negociado e pegou todos de surpresa né Gurizada, porque cara, ele é um jogador que foi super importante nesse último Grenal que aconteceu, e ele tem muita qualidade, a gente já viu isso, a gente não tá entendendo o porquê que estão querendo negociar o jogador, estão querendo dar oportunidade pra Luiz Fernando, Guia Zevedo, sendo que cara, na minha opinião o Léo Chu joga mais que esses dois. Quem tá querendo esse jogador? É o Santos, Gurizada, isso mesmo. O Léo Chu né, ele tava emprestado pro Ceará na última temporada, então ele fez uma baita de uma temporada lá pelo Ceará, voltou pro Grêmio, os torcedores do Ceará não gostaram né, queriam que ele tivesse ficado por lá, voltou no Grêmio, tava jogando muito bem aqui, fazendo gols importantes e demonstrando muita vontade, e cara, até nas redes sociais ele emocionado por estar jogando no Grêmio, que é o time que ele gosta, que ele torce, e daí agora vem essa notícia que ele não tá sendo aproveitado, que alguns dias ele já tava recuperado da Covid, e ele não tá sendo aproveitado mano, não tá sendo aproveitado e agora tá pra ser negociado com o Santos, deixa eu até ver o que saiu aqui também sobre o Santos, acho que não saiu nenhuma questão de valores ainda não, só saiu que o Santos está interessado mesmo, que o Santos promete aí fazer uma investida pra ter o Léo Chu, então é esta a notícia que cara, ele pegou muito de surpresa, o Santos aí ele tá analisando a possibilidade da investida no Léo Chu, que cara, ainda não tem uma proposta oficial, mas que pode chegar ainda nessa semana, eu confesso pra vocês cara, eu queria muito mais oportunidade aí pro Léo Chu, do que pro Luiz Fernando até tá entrando muito bem, mas cara, tudo que pro Guia Azevedo, primeiramente tá, minha opinião, eu acho que o Léo Chu deveria tá na frente, deveria ter mais chances, e pra hoje, gurizada, os relacionados pro jogo contra o Internacional, tá, os 25 relacionados são, os goleiros são o Breno e o Gabriel Chapecó, laterais é o Rafinha, Vanderson, Diogo Barbosa, Cortes, zagueiros Jeromel, Juan, Paulo Miranda e Rodrigues, meio campistas, Lucas Silva, Matheus Henrique, Darlan, Thiago Santos, Michael, Fernando Henrique e Pinares, e temos informação também que o meio de campo deve ser Lucas Silva, Matheus Henrique e Michael, o Thiago Santos ainda tá com os desconfortos, então por isso que ele ainda não vai jogar como titular nessa partida. Atacantes, Luiz Fernando, Diego Souza, Ferreira, Guia Azevedo, Léo Pereira, Léo Chu, tá relacionado tá, Diego Churim e o Ricardinho. Cara, eu queria muito que o Léo Chu entrasse nessa partida e destruísse novamente, pra mostrar que cara, ele merece ganhar mais chances, ele tem que ganhar mais chances. Comentem aí o que vocês acham sobre isso também. Por isso que eu sei que tem muita gente que vai perguntar, tá, é o Douglas Costa, o Douglas Costa. Mano, ainda não saiu o anúncio oficial, acredito que vai ser após o Grenal, não especificamente hoje, mas quem sabe amanhã. Tem muitas pessoas falando que pode pintar amanhã, na segunda-feira, o grande anúncio, até porque está tendo as gravações do seu anúncio, pelo que está pintando, até ele postou no Stories, algum anúncio, alguns vídeos que estão gravando pra fazer o seu anúncio oficial. Então vamos aguardar, beleza? Em breve mais vídeos, eu vou fazer react também aqui do Grenal, vou trazer bastante comentário sobre. É isso aí, gurizada. Falou, um forte abraço, se inscreve no canal, deixa o like e me segue lá no Twitter, no Twitter também, Twitter, Instagram e TikTok, tá? Nos três ali é arroba MarlonNTG. Espero vocês lá, valeu, falou, fui!